Aqui na cozinha, vocês não tem noção, será que eu fechei o Ives aqui dentro? Não. Tudo que tava aqui em cima tava no chão, aí eu consegui chutar lá pra fora na lavanderia. Tava tudo no chão, esse aqui também no chão, tudo no chão. Ah, tem cápsulas no chão ainda. Eu achei que eu ia acordar feliz e contente, sem dor. Eu acho que o que eu tenho também deve ter alguma causa emocional, porque eu fiquei tão nervosa, cara, que eu ainda tô tremendo, eram umas sete horas, quando eu acordei. E eu não tô boa, depois da injeção e tudo mais. Tchau. Tchau.